A roxadeira do Brasil, vai! Isso é dogmonstro Essa mina tá surtada, vixi Partículas do meu eu embrasante Não tô ouvindo o fone, hã? É o quê? Tá na hora? Eu já tomei sopa, já comi ameixa Eu só não comi você porque você não deixa Isso é um... é um poema? É assim, ó Quando o grave faz bum, bumbum dela desce Faz bum, bumbum dela desce Quando o grave faz bum, bumbum dela desce Fomete de maluco Bumbum, bumbum dela desce E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, bate, bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, bate Vem assim, ó Quica com a bum, 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 bate com a bum Quica com a bum, bate com a bum O massa que sobe Bumbum que desce O massa que sobe Bumbum que desce O massa que sobe Tá certo aí, mas... Caradinha já desce Caradinha já desce Caradinha já desce Nada muda se você não mudar, viu? Isso é dog monstro Se isso aqui estourar vai ser bom, viu? Mas só foi feito pra nós com o Viagra da roça, viu? Bumbum Fale! 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 Tá vendo ela descendo dali? É, piquinhona Rapaz! Tudo bem com você? Quando grave faz bum Bumbum dela desce Faz bum, bum Bumbum dela desce Quando grave faz bum Bumbum dela desce Quando grave faz bum Bumbum dela Fale! 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 E agora? Quica com a bum Bate com a bum Quica com a bum Bate com a bum O massa que sobe Bumbum que desce Fumaça que sobe Bumbum que desce Caradinha já desce Bumbum, bum Caradinha já desce Bumbum, bum Vou meter de maluco Bumbum, bum Caradinha já desce Assim Isso é o que, rapaz? Isso é dog monstro 325% focado na missão Gostei desse solo Viu maestro? Mão de ouro Ser rico dói O verão é tosse Alô Dubai Alô Dubai Alô Miami Alô Miami Alô Miami Alô Miami Vem Vem Vê se B.O. E você Se demole na quebrada Na balada deu piscada E a gente se bica Te ver louca Te ver louca de cachaça Demole-se Pra nós traçar E a gente Fica Minha 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 Tu vai gostar Vai embrasar Minha 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 Tu vai gostar Tu vai sentar Minha 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 Tratuita Tu vai gostar Vai embrasar Vai que metrou Da deu piscada Se demole na quebrada E a gente se bica, tiver louca de cachaça Demole-se pra nós traçar E a gente fica Se demole na quebrada, na balada deu piscada E a gente se bica, tiver louca de cachaça Demole-se pra nós traçar E a gente fica Fina, Fina, tu vai gostar Vai embrasar, mina Tudo bem com você? Isso é dog, monstro, hein? Fina, Fina, tu vai gostar Vai sentar, mina Essa mina tá pegada bandidona do futuro Vixi, vai Você quer? Ei, tudo com o teu lugar Ô véi, ô véi, eu tenho que sentir essa porra aí Ei, 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 Rafael Rafael, Rafael Mina, mina, tu vai gostar Partículas do meu eu embrasante Olha o passinho Tu vai gostar Embrasar Isso é dog, monstro Dois pra lá 225 pra lá Ô, nada a ver Tô embrasado Você quer? Beijinho, dá Nesse swing Eu vou até a lua e volto É Isso é dog, monstro 325% focado na missão Só nós dois dentro do carro Com os vidros tudo fechado Você só ralando em mim Me deixando só uriçado Porra, fala o que eu falo Pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile Pego Pego E a Pego Quando terminar Eu pego Pego Quando terminar Eu pego Quando ela toma doce ela fica luca Quando beber Ela se solta Vai Toma Foi Vai e toma, vai e toma a sua gostosa Vai e toma, 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 toma Toma a sua gostosa Vai e toma, vai e toma a sua gostosa Mete o solo, mora, mão de ouro Se quiser ligar, o número é esse aí, ó 0719-9285-0147 Porque foi feito só pra nós comer água na roça mesmo Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego, pego Quando terminar eu pego, pego, pego Quando terminar eu pego, pego, pego Quando terminar eu pego, 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 pego Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se sobra Vai e toma, 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 toma a sua gostosa Vai e toma, vai e toma a sua gostosa Toma, 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 toma a sua gostosa Vai e toma, vai e toma a sua gostosa Ei Moura, isso aqui se estourar vai ser bom viu Mas foi feito só pra nós comer água na roça mesmo Vai toma, 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 toma sua gostosa Vai toma, 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 toma sua gostosa Vai toma, 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 toma sua gostosa Vai toma, toma, toma Se quiser ligar o número é esse aí ó 071-99285 0147 Porque foi feito só pra nós comer água na roça mesmo Isso é dogmonte, faz o sinalzinho como tu quer Cadê vocês meninas? Ai que eu tô solteiro hoje, pegaram a dogmonte, hein? Ai que delícia esse baile tá uma uva Ai que delícia esse baile tá Sua bunda bate, sua bunda pula Sua bunda bate, sua bunda pula Bate, pula, bate, pula Sua bunda bate, sua bunda pula Bate, pula, virou disputa Sua bunda bate, sua bunda pula Vem, vem com a latinha na mão e quebrando de ladinho, viu? Sua bunda bate, sua bunda pula Bate, pula Caralho, isso é dogmonte, hein? 325% carregado Carregar de que? De emoção Ai que delícia esse baile tá uma uva Ai que delícia esse baile tá uma uva Ai que delícia esse baile tá uma uva Bunda bate, sua bunda pula Sua bunda bate, sua bunda pula Tá errado? Sua bunda bate, o bicho tá deixando só pra tirar onda com a minha cara Sua bunda bate, sua bunda pula Sua bunda bate, sua bunda pula Se quiser ligar o número é esse aí, ó 0719-9285-0147 Porque foi feito só pra nós comer água na roça mesmo Rapaz, cê viu lá? Vai rolar um frevo hoje Hoje vai ter um frevo, vai A menina quer fumar rachis Amor A menina quer fumar rachis Dog monstro A menina quer fumar rachis Amor A menina quer fumar rachis Dog monstro A menina quer fumar rachis Amor A menina quer fumar rachis Partículas do meu eu embrazante Fuma, fuma, já fumei Tu tá tão seco com ela que nem viu que eu te passei Toma, fuma, já fumei Tu tá tão seco com ela que nem viu que eu te passei Ela pediu um pretinho, querendo um X comum Foi dar pra me confundir, fingir que não vi Botou a mão no meu X Pretinho foi pretinho no seu paladar Eu e ela no kit Pretinho foi pretinho, eu e ela Caralho Foi uma sequência gigante de pato no dum, papapato no dum Contigo vai ser diferente, é tapar no bumbum, tatapar no bumbum, aham Foi uma sequência gigante de pato no dum, patatatudum Isso aqui é dog monstro, arrochadeira com funk, bê A mina quer fumar rachixe 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 Essa vai bater em todas as raves Tudo bem com você? Tu tá tão chapada que nem viu que eu te passei Deixa eu ver isso aí, cara, eu acho que eu errei um detalhe aí Tu tá tão chapada que nem viu que eu te passei A mina quer fumar rachixe A mina quer fumar rachixe A mina quer fumar rachixe A mina quer tomar escobit Para os críticos Fica a sutileza do meu terceiro dedo A mina quer tomar bicicleta, a mina quer tomar scobit, a mina quer tomar scobit, a mina quer fumar rachixe, ela quer tudo Existe várias coisas maneiras nesse mundo, mas eu te digo, o dog monstro é maneiro, mané Tá gravando? Tá gravando? Ô Moura, coloca esse negócio pra embrazar no reggaeton aí Senhores, eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria, fazendo negócios assim que pois fresco, esterezinho Plata Fica tirando louco minha cara Não vejo alguma parada em português aí também, pô? Não sou o que entender Cadele Cadele é o quê? Cadele Será que essa daí os caras vai deixar no paredão, pô? Se o maestro deixar o gravão, cala que sim Soy el fuego que ardei tu piel Soy el agua que mata dulce El castillo la torre Como é que o cara passa de ano desse jeito? Vamos fazer a parada em português, pô? Vai! Sou o ar que você respirou E a luz da lua no mar A garganta que eu quero molhar E temo afocar-me no amor E quais os desejos tu tem pra dar? Se quiser meu tesouro basta cobiçá-lo E tu terá E teu será Tu terá Deixa eu fazer isso aí de novo, cara Tu... Ai, aqui Rolos do rosto Ui? Ah, então vamos levar o microfone lá pra cozinha de lá de casa E começar a cantar lá, então O cara veio pro estreito e passa cinco horas de relógio Diz que não rola, só rola cinco natural O fogo que tu tem no bumbum Me queima quando tu quica A novinha falou, segue o baile Hoje eu vou embrasar Fica difícil, tomei curso nem nada Vou te encostar na parede e roçar, meu amor Oh, 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 oh Tô metade de maluco As meninas gostam, tô ligado Isso é toque, monstro E tu meterás E tu meterás E tu meterás E tu também E eu também quero meter Rapaz Deixa isso ir aí Isso aqui se estourar vai ser bom, viu Mas só foi feito pra nós comer água na roça mesmo Vou meter de maluco Dog, dog, monstro Dog, dog, dog Les voy a decir quem sou Eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria E eu sou dog, monstro Mis ojos estão em todos lados Ou seja, ustedes não podem ser uma puta sola mierda E no departamento de Antioquia Assim que eu me enterrei Sim, senhores Não podem mover um dedo É isso aí, Pablo Solo do baiano Do, do baiano Do, do baiano Do baiano Solo do baiano Maior, maior onda, viu Do baiano Isso aqui é dog, monstro E vamos chacoalhar isso aí, viu Chacoalha, rebola e roça Por cima, sei que tu gosta Chacoalha, rebola e roça Vai gostosa, vai Chacoalha, rebol, 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 rebola e roça Chacoalha, rebol, 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 Dança o psicodélico aí do Dog Monstro Vai! Bora embrazar, bora embrazar e chacoalhar, bora! Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta Chacoalha, rebola e roça Vai gostosa, vai! Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta Chacoalha, rebola e roça Vai gostosa, vai! Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando, vai! Esse solo tá me encantando Solo me encantando Me encantando Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, viu? Isso aqui se estourar vai ser bom, viu? Mas só foi feito pra gente comiaga na roça, meu! Vixe, tem música nova, é? Essa vai bater certo lá na roça, meu! Isso é dó de monstro! Eu tô mais impossível do que nunca Desce carraba, não balancei, balancei do bundão Sobe danada Quanta xiuca, jogada no chão Desce carraba, não balancei, balancei do bundão Sobe danada Quanta xiuca, jogada no chão Ei Moura, vou fazer um baile funk lá na roça Deixa tua rapa descer Deixa tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Deixa tua rapa descer Deixa tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que eu vou te sarrar novinha Não espana pra ninguém Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha De quebradinha Quebradinha Que, que, que Psicodélico isso, viu? Eu tô mais impossível do que nunca Isso é dog monstro Eu vou meter de maluco, viu? Vai, cara Tome pancadão Desce que a rapa No balanceiro, balanceiro do bundão Sobe danada Quanta jiuca jogada no chão Desce que a rapa No balanceiro, balanceiro do bundão Sobe danada Quanta jiuca jogada no chão Ei Moura, vou fazer um baile funk lá na roça Deixa tua rapa descer Deixa tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa tua rapa vencer Deixa tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarrar novinha Não espana pra ninguém Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha Deixa eu sarrar de que, 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 quebradinha Desce com a rapa, no balanceiro, balanceiro do bundão Sobe danada, quanta chuchuca jogada no chão Desce com a rapa, no balanceiro, balanceiro do bundão Sobe danada, quanta chuchuca jogada no chão É, Moura, isso aqui só foi feito pra gente comer água na roça mesmo, né? Deixa tua rapa descer, deixa tua rapa subir Eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Deixa tua rapa descer, deixa tua rapa subir Eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho Que é no sapato, eu vou te sarrar novinha Não espana pra ninguém Deixe o sarrar de quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha Deixe o sarrar de quebradinha A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E de Rick Pimenta É legal Ei Moura Isso aqui se estourar vai ser bom viu Mas foi feito só pra nós comer água na roça mesmo Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Ela gosta de dançar Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Mas ela gosta de roçar Senta, 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 senta Que pena, mas que peninha, ela não tá na minha Que pena, mas que peninha, ela gosta da amiguinha Que pena, mas que peninha, ela não, não tá na minha Que pena, mas que peninha, ela não, ui Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Isso é dogmonstro, hein, empurros grave Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Mas ela gosta de roçar, roçar, roçar Então senta, senta, senta e arrebenta Então senta, senta, senta e arrebenta Então senta, senta, senta e arrebenta Vai gostosa, então senta, senta e arrebenta Então senta, 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 senta e arrebenta Então senta, senta, senta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura e Rick Pimenta Isso é dogmonstro, é, ha, ha, ha Trezentos e vinte e cinco por cento Focado na missão Vai, 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 vai Dogmonstro Vai deixar o metrô, né? Deixa eu dar aquela ideia lá, pô Oi? Como? Hã? Ah, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Ah, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Vai, caralho Tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio As meninas de feira de Santana dá trabalho com a Pepeca Tá shake, tá shake, tá cheio de piranha na rede Tá shake, tá cheio de piranha na rede Ah caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Isso é dog monstro, tudo bem com você? Acabou a água, mas as piranhas não Dog é chique, é chique Tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Vou meter de maluco, viu? Tá a cara do afronto essa novinha, viu? Tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Vixe, faz o solinho aí, maestro Você sabe o que é embrazado aqui? Fica com a rosa Com a rosa, como ele fala de rosa Com a rosa, rosa Falei, falei, falei Agora é sério mesmo, minha rei tá igual de Neymar Vai ver daqui um dia o dog bater e ficar afemar A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é dog monstro 325% focaram na missão Oi? Corre? Tudo bem com você? O estrupador dos médios e graves chegou, viu? Segura a rachata Do dog monstro Balanço, badalo, negão A nova do dog monstro A novinha tá gostando Carai Aí rei de novo A nova do dog monstro A novinha tá gostando Abrei do fechando 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 Abre a perna Fecha a perna Deixa o bumbum balançando Abre a perna, fecha a perna, deixa o bumbum balançando Abre a perna, fecha a perna, deixa o bumbum balançando Abre a perna, fecha a perna, deixa o bumbum balançando Abre a perna, fecha a perna, deixa o bumbum balançando Abre e fecha, abre e fecha, na dançada borboleta Não, é outra música, vai Abre e fechando, abre e fechando Abre a perna, fecha a perna, deixa o bumbum balançando Abre e fechando A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E o gordinho Rick Pimenta Rapaz, que negócio sério, viu? Essa menina não fica com dor nas pernas não, véi Olha como ela dança, olha Se isso aqui estourar vai ser bom, viu? Se não, nós tá comendo água na roça mesmo Abrindo e fechando, abrindo e fechando Oi, cara, não é da melhor? Abre a perna, fecha a perna, deixa o bumbum balançando Abre e fechando, vai, vai Abre e fechando, abre e fechando Abre e fecha, abre e fecha, abre e fechando Abre e fecha, abre e fecha, entendeu? Vai sentindo aí o clima, vai Vai, vai, vai Embraçate Vou meter de maluco Tome de rajada Bumbum bate Bumbum pula Bumbum bate Bumbum pula Bumbum bate Bumbum pula Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta Chacoalha, rebola e roça Bota menor, bota no tom menor, vai Vai sentando e quicando no calor do pai Vai sentando e quicando no calor do pai O estrupador nos médios e graves chegou viu Dog Monstro Toma de rajada Essa rave tá massa Tá tudo liberado Bumbum bate, bumbum pula Bumbum bate, bumbum pula Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta Chacoalha, chacoalha Por cima sei que tu gosta Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta Chacoalha, rebola e roça Por cima sei que tu gosta Vai sentando e quicando no calor do bairro Vai sentando e quicando, quicando, quicando A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é dog monstro Tome de rajada Cadê o baixo? Cadê o baixo? Meteu de maluco, foi? Isso é dog monstro, viu? Eu vou levar todos os paredes que tá tocando dog Lá pra roça, viu? Errei de novo Magrinha é fogueta Vai deixar o metrô, né? Vai meter que maluco Senta, magrinha, fogueta Que a gota pica, xereca do mal Senta, magrinha, fogueta Que a gota pica, xereca do mal Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Sabe por quê? Com dog monstro é assim, ó É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau Só tem as cremosas aqui, viu? Tudo bem com você? Senta, magrinha, fogueta Que a gota pica, xereca do mal Senta, magrinha, fogueta Que a gota pica, xereca do mal Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Comigo é assim, ó É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau Só Madeira Só Madeira 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 e tchau As meninas também tão assim Elas pegam a gente Madeira e tchau Ah é porra Esqueci Mas se vacilar ela tchuc No fio terra Tem umas que é assim sacando Isso é dog monstro Arrochadeira com funk Vai A novinha aqui do baile Sarrando até de manhã Pararam A novinha aqui do baile Sarrando até de manhã Pararam Pararam A novinha aqui do baile Sarrando até de manhã Pararam Pararam Novinha aqui do baile Sarrando até de manhã Pois se me ama, dança, dança, dança Ei, você aí Sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui Sarra, sarra aqui Sarra, sarra aqui, que, que Ei, você aí Sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, ki, ki, ki A nova vinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararão, pão, pararão Dançante no moleque, não quero agonia hoje não, viu? Pararão, pão, a nova vinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararão, pão, pararão A nova vinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararão, pão, pararão A nova vinha aqui do baile, sarrando até de manhã Pararão, pão, pararão A nova vinha aqui do baile, cê tá no meu macete Quebrando meu maçete A hoxa do meu maçete Quebrando meu maçete C, C, C C tá no meu maçete Se me ama Dança, dança Se me ama Dança, dança Se me ama Dança, dança Quebrando vai Dança, dança Solta o psicodélico Do dog monstro Se me, se me Se me ama Dança, dança Dança, dança Dança, dança Se ama o dog monstro dança Vai dançando, vai embrazando Dança, dança Dança Ai Maravilhosa Turum 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 As novinha descendo a serra Pra poder dar um tibum Um tibum Um tibum Um tibum Um tibum Olha como ela empina No seu bumbum No seu bumbum Tchacachaca Tchacachaca Tchacachachacabum Tchacachaca Pum Tchacachaca Chapachaca Tchaca Tchacabum Cor, op, copo de whisky na mão Can-can que noz deixa na boca Dedinho pro alto Sarrando na minha roupa Cor, copo de whisky na mão Can-can que noz deixa na boca Dedinho pro alto, sarranto na minha roupa Se quiser ligar o número é esse aí, ó 071-99285-0147 As novinha descendo a serra pra poder dar um tibum Um tibum, um tibum Um tibum, um tibum Olha como ela empina o seu bumbu No seu bumbu Tchaca 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 bum Tchaca 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 bum Tchaca 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 Copo de uísque na mão, can-can que nós deixa na boca Dedinho pro alto, sarranto na minha roupa Com copo de uísque na mão, can can que nós deixa na boca Dedinho pro alto, sassarrando na minha roupa Pra todas as garotas, pra todas as meninas, pra todas as garotas, todas as meninas, todas as garotas Desce garota, desce garota, desce garota Estremece quando ela desce Ela senta, 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 senta com força Ela bate, 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 bate com força Ela senta, 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 senta com força Ela bate, bate, bate e se acaba toda Sobe destravando, cê tá engadilhando, bombom no gatilho, explode no pá 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 Isso é dog e monstro, hein 325% focado na missão É assim, ó Desce garota, desce garota Estremece quando ela desce Estremece quando ela desce Estremece quando ela desce Carai Ela senta, 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 senta com força Ela bate, 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 bate com força Ela senta, 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 senta com força Ela bate, bate, bate e se acaba toda Psicodélico isso, hein? É hora da afinação Tá legal, mas tudo liberado Isso aqui não é padaria, mas tu tem o sonho que tu quiser Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro